Olá, coleguinha! Tudo bom com vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Quase que eu caio! Só tem que eu não cair, não! Tô de pé! Ó, presta atenção! Boa tarde pra vocês! Como é que vocês estão, coleguinha? Ó, deixa eu falar com vocês aqui! Hoje eu vim trazer... Desculpa, coleguinha, não aguentei! Quase que eu caí, mas não caí, me segurei! Há tempo! Ó, deixa eu falar aqui, ó! Sem falar, sem rir, sem rir, né? Ó, não repara não, tá? Você que tá chegando aí, não repara não! Eu gosto de brincar, eu sou alegre, sou extrovertida, tá bom? Ó, a alegria do Senhor é a nossa força, presta atenção! Hoje eu vim trazer uma receitinha aqui gostosa, que eu costumo fazer aqui em casa, né, coleguinha? De repente até algum dos amiguinhos aí, que tá do outro lado aí, também sai pra fazer, tá? Mas antes de eu falar pra você, o que que eu vou fazer... Eu não sou boba não, coleguinha! Vou dar mole não, tá pensando o quê? Já vou pedir você, ó! Entra aí, ó! Dê o seu like aí, tá bom, coleguinha? Ó, se inscreva no canal, ativa o sininho, pra você receber as minhas notificações, tá bom? Pensou que eu tinha esquecido, né? Dessa vez eu não esqueci, não! Ai, coleguinha, ó! Presta atenção que eu vou falar! Não esquece, não, ó! E deixa a tua cartinha lá embaixo, lá! Aquela cartinha top que vocês aí têm deixado, ó! Vocês são dez, ó! Tá pensando o quê? Hã? Meus coleguinha não é fraco, não! Meus coleguinha são fortes! Ó, deixa a cartinha aí que eu vou ler, tá bom? E vou abraçar cada um devagarinho, com calma, mas fala sobre o trabalho! Tá bom, coleguinha? Ó, deixa eu falar pra vocês! Hoje eu vou fazer aqui uma saladinha aqui, que às vezes eu costumo fazer aqui em casa, tá bom? Mas resolvi hoje fazer gravando junto com vocês aí comigo, vocês me acompanhando! Já deixei tudo adiantado, tá lá atrás, ó! Tá vendo lá, ó? Já tá ali, ó! Tudo adiantado ali atrás, tá bom? E vambora comigo aprender que saladinha é essa? Ó, vou te falar, sabe o quê que é? Salada de quibe, coleguinha, ó! É uma delícia! Aquele restaurante aí faz muito essas saladas, tá bom? Vem comigo, vamos lá! Ó, aqui está o quibe, já deixei tudo adiantado aqui, pra facilitar e ser mais rápido. Aqui tá o quibe. Eu botei o quibe de molho, tá bom, coleguinha? Durante fiz ele, deixei ele umas duas horas, tá? Eu, no caso, eu deixei duas horas, que eu gosto dele bastante tempo. Deixei ele de molho, depois eu escorri ele, botei ele nessa travessa aqui. Aí o quê que eu vou usar aqui pra fazer essa salada aqui? Aqui tá um limão, tá bom, coleguinha? Aqui tá o cheiro verde, que eu vou colocar, ou você pode botar salsinha. Aqui tá o alface, no caso eu vou usar o alface crespo, eu botei umas, deve ter aqui umas cinco, seis folhas, seis, sete, você bota a quantidade que você quiser. Aqui, coleguinha, o quê que tem aqui? Aqui tem tomate, aqui tem um pedacinho de pimentão, no caso, se você não gosta de pimentão, não precisa colocar. Eu vou colocar porque eu gosto, mas vou botar pouquinho, porque eu também não gosto muito. Também tem meia cebola picada aqui, tá? Pode não parecer, ó. Mas aqui, ó, tem meia cebola picada, e isso daqui, coleguinha, sabe o que que é isso aqui? É pepino, tá bom? Você vai pegar o pepino, se você gosta dele com casca, você pode fazer ele com casca. Se você não gosta de casca, você tira casca. Aqui no caso, aqui em casa, eu não gosto de casca, então eu tirei. Piquei o pepino todo pequenininho, e cubinho aqui, ó. Piquei ele todo pequenininho, minha mão tá lavada, tá? E vou usar também aqui, ó. Vou usar agrião, tá bom? Você bota a quantidade, no caso, assim, é o teu gosto, a quantidade que você quiser. E o hortelã pimenta também, que não pode faltar. Tá legal? Eu tirei algumas folhinhas e coloquei aqui, e você também pode colocar a gosto, do seu jeito que você quer. Vou usar também o sal, você coloca a gosto, e vou usar também o azeite, tá bom? Você coloca a gosto. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui dentro, eu já vou começar colocando o hortelã pimenta, ó. Já deixei tudo cortadinho pra adiantar, tá bom, coleguinha? Já vou botar também aqui, ó, o agrião, tá? Já tô botando tudo aqui dentro. Você pode colocar, coleguinha, porque isso aqui depois vai sumir, ó. Eu já vou botar aqui tomate, bota tudo, pode botar tudo que você vai botar na salada, você vira aqui dentro. Qual é a quantidade que eu tenho aqui de quibe? Eu comprei um saco de quibe de meio quilo. Só tem que eu não usei ele todo, eu botei só a metade dele, tá bom? Ó, aqui, ó, vou botar a salsinha, cheiro verde, sei lá o nome disso. Tá bom, meus amores? Vou botar um pouquinho de sal, o sal você bota a gosto, tá? Eu vou botar o sal do jeito que eu gosto, a gosto. Ó, aí vou separar aqui, vou cortar o alface, e aqui mesmo, juntinho com vocês, que esse prato tá limpo, ó, cortar o alface, ó, ó, você vai colocar tudo que você usa de salada, você bota ali dentro, ó, fica uma salada bonita, gostosa, deliciosa, aí aqui, ó, depois que eu coloquei tudo aqui dentro, ó, o alface, o pepino, o agrião, o hortelã-pimenta, a cebola, o tomate, depois que eu também coloquei aqui dentro, é, um pedacinho de, de pimentão, tudo que tá aqui, tá bom? Ó, eu vou misturar um pouquinho, ó, tá vendo aí? Acompanha aí, coleguinha, olha que salada top, ó, agora, eu vou colocar aqui, ó, o limão, olha, depois que eu botar o limão, eu vou botar o azeite, o azeite também, você bota a gosto, tá bom? ó, botar o azeite aqui, gosto de bastante azeite, ai, pessoa, repara não, tá, coleguinha, eu gosto de brincar, tá? Você que tá chegando aí, daí pensa assim, meu Deus, mas que mulher maluca é essa? Não é doida não, coleguinha, é alegria mesmo, né? Ó, eu tô cheia de problema, mas, a gente não pode deixar os problemas vencer, ó, olha que salada bonita, depois que você mistura tudo, aí tá pronta a salada, ó, coleguinha, tá pronta, tá vendo? Aí, isso que eu vim hoje trazer essa dica pra você, ó, tá legal? Deixa eu arrumar um pratinho aqui, pra você ver, olha, coleguinha, olha só, ó, aqui, ó, ó, como é que tá bonito, ó, tá vendo aqui, ó, ó, olha isso, ó, ó como é que fica bonito, ó, ó, tá dando pra vocês verem aí? Olha, olha isso, coleguinha, olha que tá dando, ó, fica bonito, faz aí na sua casa aí, que você vai gostar, essa é minha janta, tá bom, coleguinha? Ó, agora, eu vou me deliciar um pouco disso aqui, tá legal? Vou comer agora aqui, vou encher minha pança, comer dessa delícia, ó, ficar com Deus, tá bom? Outra coisa, seja bem-vindo, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, fica com Deus, que Deus abençoe vocês, tá legal, coleguinha? Tchau, fui! Ai, coitada, fui, coleguinha, tchau!